Quem tá fazendo esse glitch aqui E aí pessoal, beleza? Tá aí o Eduardo aqui, manda um alô Eduardo É chave Mike É isso aí, pra quem tá fazendo esse glitch Eu recomendo que compre o máximo de munição Quem já tem arma bugada Não compre mais munição nunca mais, beleza? Eu vou comprar o máximo de munição aqui Vou confirmar definições aqui Vou botar para jogar Entendeu? Eu estou fazendo No último golpe da fleca Serviço da fleca, beleza? O jogo tá carregando aí Se a PSN ajudar Vou pedir que você já deixe o like aí no vídeo aí galera Isso aí é pedido dos amigos Munição infinita Já tem vídeo de munição infinita Mas a galera quer mais um de munição infinita Teve algumas pessoas que achou que não ficou bem explicado Mas... fazer o que né? Aí temos o Leste Eu vou tampar esses vídeos Só dar pronta aí Eduardo Vamos que vamos Pronto Deu pronto aí, deu confirmar Deu continuar Entendeu? Lembrando que é qualquer arma galera Eu vou repetir para vocês É qualquer arma explosiva Seja lá mission, granada Sendo explosivas Vamos Eduardo Partiu Qual é o truque aqui? O grande barato aqui é o seguinte galera O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a arma que vocês querem Subir no carro, certo? Pode ser qualquer carro Ou na parte alta Entendeu? Eu recomendo que suba no próprio veículo de vocês Entendeu? Isso já ajuda já Vamos lá Vamos lá, estamos saindo aqui O Eduardo Bora Sai tia, sai Sai tia, sai Sai tia daí Não quis sair Só vou deixar o carro aqui comigo Beleza, em cima de um carro O que vocês vão fazer galera? Opa, caraca, botei uma curva sem querer Vou fazer o seguinte Vocês vão pressionar o L1 Para quem não sabe o que é L1 Pelo amor de Deus, só olha no controle Aí vocês tem que colocar 5 balas Pode perceber ali no canto superior à direita Que eu tenho 10 balas Agora eu vou gastar e deixar apenas 5 Lembrando que tem que ter 5 munições galera Da RPG, da teleguiada, todas Mantém 5 munições, beleza? Pronto, 5 munições Tá aí, 5 munições O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente Simplesmente apertar a bolinha Vocês vão soltar, zerou Jogou fora, triângulo Agora esperar o amigo lá confirmar o que ele fez lá E você dá um suicídio Quando você fizer aí, você fala Valeu Eduardo? Beleza, né? Aí o que eu vou fazer? Já vou subir aqui já e vou fazer O que acontece eu vou fazer na granada Vou jogar a granada pra lá Ai caramba, destruí meu veículo Não tem importância, tem importância Lembrando que tem que deixar 5 Vou fazer logo em 2 logo Em 2 antes do suicídio Entendeu? Vou fazer logo na RPG Aqui, RPG Aqui, RPG Fazer logo na RPG logo Tem que deixar 5 galera A galera tá reclamando que não tá conseguindo fazer Vocês tem que deixar 5 munições Em qualquer arma Entendeu? As armas que já tem 5 munições não precisa se preocupar Só vocês gastarem Vou gastar aqui a minha munição aqui da RPG também Lembrando que eu fiz na guiada E agora eu tô fazendo na RPG Nossa, quase que eu acertei o bombeiro mano Agora eu vou acertar o bombeiro Agora você... Nossa, o bombeiro escapou Ah bombeiro, tá me sacaneando Nossa, o bombeiro tá esperto pra caralha hein 10, vamos lá 9 Galera, isso aqui é muito simples A galera tá reclamando que o vídeo... O vídeo anterior ficou simples também Mas a galera que não tem... Ou não tá assistindo direito Ou não tá dando like no vídeo Você não dá like no vídeo não funciona não Pronto, agora bolinha Beleza? Bolinha Ó, na RPG vai sobrar uma Que vocês vão trocar Sem soltar o L1 Escopeta a bola Até soltar ó Olha lá, soltou Quando soltou Se livra com o triângulo Tá vendo? Coisa simples, 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 simples Caramba Agora eu vou fazer na... Na lança granada Entendeu? Deixar 5 munições Já tô falando Deixe seu joinha Esse vale um joinha né turma E comente se der certo aí Beleza? Agora bolinha Zerou galera Triângulo Agora se matar Vão me matar hein Eduardo Beleza Vão me matar agora Faz a mesma coisa Conseguiu fazer as tuas? Ah droga Merda Esqueci que eu tô invencível Vc Agora eu tenho que descartar isso de novo bro Esqueci que eu tava invencível Por que tu não me avisou Eduardo que eu tava invencível? Ah, foi mal aí Eita Agora eu vou ter que subir em cima de alguma coisa aqui Independente se tá invencível ou não galera Funciona do mesmo jeito É o triângulo Agora eu não vou poder descartar Tá vendo a merda? Então eu vou ter que dar suicídio aqui agora Não tem importância Vou dar um suicídio aqui agora Vou usar uma granada Vamos usar essa aqui Soltar ela aí e pão Nossa Olha que morte feia maluco Que morte feia mano Aí que que vocês vão fazer? Vocês vão retornar mais uma vez pra missão Vocês vão dar continuar galera Isso é fácil pra caramba Eduardo morreu também Eu morri e Eduardo morreu Tô quase passando de leve Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ao teste Vamos continuar Eduardo Vamos continuar Vamos continuar aí Lembrando que quando vocês estiverem com L1 galera Não pode soltar o L1 enquanto aperta o bolinha pra descartar as armas Se soltar o L1 O glitch não funciona entendeu? Tem muita gente que tá dando mole porque tá soltando o L1 Enquanto estiver descartando as balas As balitas Não pode soltar o L1, beleza? Entendeu? E mantendo a munição da RPG, da teleguiada, da granada, tudo em 5 galera Tudo que explode você mantém em 5 E o que já tiver 5 tá beleza, já tá show já Retornando aí Vamos ver qual funcionou Aqui funciona em todas as armas Não precisa vocês fazerem em outro mata Mata-mata também funciona galera Mas não tem necessidade de Ficar trocando aqui a fleca Acho que todo mundo faz aí a fleca né Cadê? Agora tô sem carro agora Agora tô sem carro, vou ter que pegar um carro aí Eu gosto de fazer em cima de um carro galera Eduardo não libera o carro pros amigos né mano Opa, nossa! O que é isso? Ah tizão, você fez de sacanagem Você fez de sacanagem Vou falar que não fez não o que fez Em cima de um carro tá aqui ó Vamos ver o que que funcionou Ó, a RPG já ficou Aí Eduardo, a RPG ficou A granada ficou Todas ficaram, agora ó Agora o que que eu vou fazer? A RPG ficou A lança granada ficou E a teleguiada ficou Agora eu vou fazendo essa aqui ó, bombas adesivas Vou fazer primeiro na Mina de proximidade, vou fazer Segura L1 Vou explicar de mais uma vez Tem gente que não escuta E descarta Se não descartar Vocês deixam na 12 aqui ó Bolinha na 12, bolinha na coisa Até descartar Descartou Se descartou assim direto com bola E não zerou, não funcionou Então vocês tentem outro Vamos lá, deixa só 5 aqui Galera, isso aqui é assim mesmo Você tem que ir tentando galera Não adianta não Ah Mark, eu não consegui fazer tudo de uma vez Pua, tenta, sai, vai pro modo livre de novo Entendeu? Vai pro modo livre de novo e vai tentando Até conseguir todas E lembrando, você saiu do modo história Olha, o jogo salva Salva automaticamente Vai voltar com as munições infinitas Não vai precisar fazer mais Entendeu? Agora, descarta agora Uma, duas, três, quatro Vai quando zerar, ó Ó, não tá zerando Aí vocês vão pra 12 Bola Bola Até zerar Sem soltar Sem soltar o L1 Galera Sem soltar o L1 Se de qualquer forma Não soltar Não soltar Vocês tentem reiniciar de novo Vai ter uma hora que não vai querer soltar mesmo Entendeu? Tentar fazer com essa aqui então Beleza Você vai fazer com a Com a sinalizadora Funciona Funciona também, galera Que a sinalizadora também funciona Funciona Porque vocês não sabem Ela usa pólvora pra explodir Mas tem muita lógica Esse é um jogo, mas Olha o Eduardo dando um tiro pro alto Olha lá, cadê ele? Ah, tá aqui Ih, tá do meu lado aqui Nem tinha visto Vamos lá, vamos lá, Eduardo Gastar a sinalizadora aqui junto Isso aí Sinalizadora é pra quando estiver brincando aqui, ó Quiser chamar ajuda Ninguém usa esse parâmetro, né De chamar ajuda, né Assim, ó Olha lá no alto, ó Lá no alto, ó Vai voltar aqui na minha cara, ó Ó Ih, vai voltar mesmo, ó Ih, caraca Vai voltar, mano O que é que? Ah, moleque Ih, ih Ficou aqui certinho Mais uma Aí Pronto, cinco Cinco Agora, descartar Não tá descartando mais Então a gente vai ter que voltar pro modo livre Tenta fazer tua última Eu consegui fazer todas aqui praticamente Consegui fazer na teleguiada Na lança-granada Na lança-granada Teleguiada E na RPG Pra fazer nessa aqui, galera É a mesma coisa Pra fazer na giratória, galera Eu recomendo que vocês gastem a munição até que sobe 500 Por que 500? Porque cada vez que vocês descartam Vocês descartam 100 Da coisa Então vocês deixam em 500 500 500 munições Mas aí Quando sobrar 500 Vocês fazem o procedimento Entendeu? De descartar Aí não vai querer soltar a última bala Aí você vai Vai na Na 12 Pá, pá, pá Até soltar tudo Eu Eu como eu fiz no mata-mata E outra coisa Se vocês entrarem em Mata-mata Ou entrar em X1 Desbuga todas as armas Entendeu? Sai o glitch Não sei dizer porque Mas sai, entendeu? Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se gostou deixa aquele joinha aí Comente no vídeo Se vocês conseguiram Se vocês não entenderam isso aí, galera Tem um outro vídeo no canal aí Na base de tutoriais, beleza? Tamo junto e misturado aí Confere a playlist do canal Manda um salve aí, ô Eduardo Salve aí, galera Vou deixar aquele like aí Pra ajudar o canal Valeu, valeu Fui!